D. Virgílio, já teve um recurso financeiro que precisamos de um assunto que não tem que preencher os critérios antes de um recurso financeiro. D. Virgílio, já teve um recurso financeiro que não tem que preencher os critérios antes de um recurso financeiro. D. Virgílio, já teve um recurso financeiro. D. Virgílio, já teve um recurso financeiro que não tem que preencher os critérios antes de um recurso financeiro. D. Virgílio, já teve um recurso financeiro. D. Virgílio, já teve um recurso financeiro.